Eu quero falar aqui sobre a participação em uma audiência pública. No dia de ontem, aqui nessa casa, alguns vereadores estiveram presentes. A sociedade faltou, mais uma vez, e eu digo que é importantíssimo que esteja aqui porque é um grande momento de prestação de contas do nosso dinheiro, do dinheiro que o município arrecada. E eu fiz algumas objeções durante a audiência. Quem quiser ouvir na íntegra, está lá no meu Instagram, didi.vereador. Pode ir lá ouvir o que eu falei a respeito. Mas farei um resumo aqui de três questões que eu julgo muito importantes. A primeira delas é a questão dos gastos com saúde pública. E eu ouvi uma discussão ontem aqui na casa a respeito dos percentuais. E o que precisa ser esclarecido é que o município tem uma obrigação mínima constitucional de investimento de 15%. Ele pode passar de 15% e eu acho que é bom que passe quando a população experimente de resultados. Existe um princípio da administração pública que se chama o princípio da economicidade. As ações efetivas propostas pelo governo, elas precisam ser econômicas. As recursos públicos precisam ser bem administrados e precisam alcançar o cidadão em forma de serviço, em forma de política pública. E quando a gente fala aqui no nosso município, as questões de saúde pública, nós temos observado aqui sempre que o governo, em todas as audiências, tem feito gastos superiores ao que diz a Constituição Federal. Mas a gente também não pode se calar diante de alguns acontecimentos que nós tratamos aqui nessa casa. Por exemplo, eu sempre relatei aqui a presença na cidade de uma empresa que de tanto eu falar, ela foi embora. A empresa Help Life, Priscila Emanuele dos Santos Castilho, que recebeu desse município quase 2 milhões de reais por locações de equipamentos no Hospital Antônio Carlos Magalhães, que nunca existiram. Esses equipamentos nunca existiram e 2 milhões de reais foram embora. Eu preciso falar também de outra despesa computada na saúde, que foi a lavagem do teto do Hospital Dr. Antônio Carlos Magalhães, no valor de 380 mil reais, proposta que quem fez foi a GI. 380 mil reais, eu vou te dizer. Esse hospital de Birimbau, todos os prefeitos que assumem, arrumam uns problemas para colocar lá, ele gasta dinheiro e não resolve o problema da população. A gente está falando de um hospital que ficou em reforma da gestão passada para essa com uma emenda que eu me lembro do deputado Sérgio Brito, de 700 mil reais de ampliação, que estava quase conclusa, quando a prefeita Tânia Yoshida assumiu, disse que não servia mais para nada. Só o projeto de requalificação da obra que estava em andamento foi mais de 54 mil reais e até hoje não funciona para servir as pessoas. A gente fala de um gasto de saúde de 19% da receita corrente líquida, quando deveria ser 15%, mas a gestão municipal não consegue garantir a oferta de um exame de raio-x, que é um exame básico. E hoje o hospital ACM que conta com um aparelho de altíssima tecnologia, que aqui no região só tem no Cléristo Andrade, mas não funciona, não tem funcionado nessa gestão. Então, como é que eu vou concordar com gastos de saúde pública se a população não consegue alcançar o básico? Existe uma demanda no nosso município reprimida de ultrassonografias. É um exame de imagem diagnóstica também básico e o município também não oferece. Dentro desses gastos de saúde pública que foram computados e que alcançam os índices constitucionais obrigatórios e que superam esses gastos, existiu o contrato dessa empresa, Fundação Cultural de Comunicação de Valença, que levou do município de Conselho Alguim quase 3 milhões de reais, que era para terceirizar serviços de especialidades médicas. E se o município tem realmente a intenção de oferecer especialidade médica, que é uma obrigação, por que ele não faz a contratação direta? Qual que é a dificuldade da Secretaria Municipal de Saúde contratar um médico especialista para prestar um serviço, para fazer consulta de cardiologista, de dermatologia e outras especialidades, porque precisa colocar uma empresa entre isso. E, para nossa surpresa, algo que já era previsto aqui, a gente fez uma consulta da Fundação Cultural de Valença, ela tinha mais de 190 processos judiciais, estourou agora no dia 30, no dia 2 de fevereiro de 2023, a operação da Polícia Federal, chamada Operação Jumper, que apura suporte dos vícios de recursos públicos no âmbito dos termos de colaboração firmados por prefeituras e a Fundação Cultural de Valença, que de uma hora para outra sumiu aqui da cidade. Então, ficam as interrogações, o Ministério Público tem conhecimento disso, ele também precisa cumprir o papel dele com relação à fiscalização de recursos públicos aqui na cidade. Então, não tem como concordar com os gastos de saúde de Birimbau, porque a população não experimenta disso. E ponto final, eu estou falando, não estou falando besteira. Quero falar também a questão dos gastos de educação, e a gente precisa lembrar muito aqui a respeito da valorização dos professores do ensino fundamental. Existem obrigações de investimento na carreira do professor que o município não tem cumprido com isso, houveram perdas de gratificações que foram instituídas há 20 anos e que não são gratificações benevolentes. Gratificação de direitos adquiridos, no decorrer de toda uma trajetória profissional, do nada, simplesmente foi retirado. E outras questões também que eu abordei na audiência de ontem. Outra questão muito importante, que aí cabem intervenções também do Ministério Público, que tem conhecimento disso já, mas que também aguardam respostas, a respeito dessas operações de crédito que o município fez, com autorização da Câmara Municipal. Ontem foi evidenciado aqui no balanço anual das contas de 2023, que a Prefeitura Municipal tomou R$ 11.421.353,00 emprestados. Uma cidade que arrecadou R$ 156 milhões, precisou tomar R$ 11 milhões para fazer os investimentos. E se os senhores analisarem bem, a formatação do orçamento público, o que diz a Lei de Responsabilidade Fiscal, enquanto investimentos, o que foi feito de obras na cidade, não representa nem um terço do dinheiro que foi gasto. Só para os senhores entenderem o que está acontecendo em Birimbau. Quando a gente vai para o SIGA, e a gente precisa ter, eu estou insistindo nisso, se os senhores aqui, qualquer vereador pegar a senha de acesso dos senhores e vão para o SIGA fiscalizar esse recurso que entrou de empréstimo, que os senhores não vão localizar esse dinheiro. Está evidenciado em balancete. No sistema contábil da Prefeitura e do Tribunal de Contas, hoje ele não se encontra. O que foi que aconteceu com ele? A gente precisa entender o que está acontecendo em Birimbau. E nesse ano de 2024, pasmem os senhores, já tem uma previsão orçamentária de contratação de empréstimo de mais 13 milhões e meio de reais. É preciso entenderem o Birimbau que nós estamos vivendo. E de que essa realidade não serve mais para o povo de Birimbau e que a gente precisa virar essa página. Nós tivemos esse ano aqui uma discussão, já no início do ano, sobre o cumprimento do calendário escolar no ano passado. O município não cumpriu o calendário escolar. Encerrou as aulas em 30 de novembro para economizar merenda escolar e transporte escolar e combustível. Não fez os devidos reparos dos ônibus. E agora, no início do cumprimento desse calendário de 2004, a escola não estava pronta e o ônibus não estava reformado. E as aulas começaram ontem, depois de pressão dessa casa, porque se nós ficássemos calados aqui, eu aposto com qualquer um que as aulas ainda não teriam voltado. Então, são sobre essas realidades que nós estamos tratando aqui na Câmara Municipal. Eu quero falar para os professores que os municípios já começaram a receber as parcelas subsequentes dos precatórios do FUNDEF. Conceição do Coité recebeu ontem 19 milhões de reais. A vez de Birimbau vai chegar. A gente não pode deixar acontecer o que aconteceu com os recursos do precatório que foram gastos no São João do ano de 2022 e os servidores foram desrespeitados. A gente vai ficar na cola para cobrar isso aqui, o rateio, porque é lei. Precisamos falar dos equipamentos esportivos na cidade que estão abandonados. O estádio municipal está fechado há três anos e nós estamos aqui falando de uma gestão que não consegue manter o mínimo, não consegue dar manutenção de equipamentos públicos de esporte. E esporte é lazer, é social, é emancipação de vidas, é prevenção de drogas. A gente consegue combater muitas adversidades da vida contemporânea com as práticas esportivas e o município de Constanjacoipe não respeita isso e não cumpre com isso. A gente precisa falar aqui e pedir socorro pela população do Bessa, que está desassistida totalmente de serviços públicos. As instalações da escola do Bessa estão precárias, a quadra do Bessa está precária, o posto de saúde do Bessa funciona de forma precária, a passarela do acidente que a prefeita Tânia teve lá se comprometeu com os moradores, que faria em tempo recorde. Até hoje não ficou pronta e a população paga um preço altíssimo por isso. Precisamos cobrar aqui também a reforma das casas, a conclusão das reformas. Há quase dois anos as pessoas saíram de suas casas para a prefeitura fazer reformas. Eu tive ontem numa casa na Rua do Fogo que uma pessoa, por iniciativa própria, concluiu a sua casa e voltou para casa. Porque a empresa que fez as casas não responde às solicitações e a população continua aí sem ter as suas casas para morar. A gente precisa aqui também falar a respeito da tristeza que está a Feira Livre de Ibirimbau. Eu convido os meus colegas vereadores e os políticos de agora que pensam em estar nas eleições nesse ano de 2024, que vão na feira ver o que está acontecendo lá. O semblante de desesperança das pessoas que trabalham na Feira Livre. A Feira Livre está acabando. Sábado, eu me dei conta de que a gente tem uma estrutura de um mercado nova, um centro de abastecimento, que já está lá sem manutenção, depredado. O governo da prefeita Antônia Oshida não consegue manter um banheiro público. Isso é um absurdo. Gestores que não conseguem garantir a manutenção de um banheiro público, de um sanitário, porque eu que sou homem não tenho condição de entrar num sanitário daquele para utilizar. É vergonhoso. O comércio de peixes e frutos do mar no meio da rua, um imundície, um fedor. As pessoas deixaram de frequentar a Feira Livre, algo que é a nossa tradição. Birimbau nasceu de uma feira do Distrito de Santo Amaro e isso hoje não é respeitado nem do ponto de vista cultural e nem do ponto de vista das pessoas que estão lá trabalhando, que precisam daquilo ali para sobreviver. Então, eu convido a prefeita Tânia, inclusive, que vá na feira ver a situação daquelas pessoas, que procure entender os desacertos dela com aquela empresa que começou a fazer as obras de manutenção na feira e conclua aquilo ali porque hoje a Feira de Birimbau é sinônimo de vergonha para essa cidade e eu me solidarizo muito às pessoas que precisam estar lá trabalhando porque o que está acontecendo lá é feio demais. Eu quero agradecer a todos pela atenção falar aqui sobre o carro da hemodiálise também que está maltratando as pessoas que fazem hemodiálise no município. Não vou ter tempo de falar sobre isso mas está tendo atraso nos pagamentos do TFD que é um auxílio para as pessoas que submetem a viagem diariamente e as pessoas não estão recebendo e a rota está machucando as pessoas que estão saindo da hemodiálise. Eu quero agradecer a todos os senhores pela atenção e desejar um final de sessão bom nós tivemos um encontro aqui no sábado onde nós unificamos trabalhando as perspectivas de unificação da nossa pré-candidatura a prefeito junto a outros partidos e nós continuaremos a trabalhar para que isso dê certo. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. e até a próxima semana.